Menininho, olha aqui se meu cabelo tá bonito. Oxente, o que é isso que tu fizesse no cabelo, menino? Parecendo um pica-pau, um lado vermelho e outro azul. Olha aqui pra mim. Quem foi que fez isso no teu cabelo? Minha mãe. Não, só pode ter sido a sem vergonha de tua mãe mesmo ter fedido no teu cabelo, olha. Porque pra pagar as contas que ela deve, ela não paga. Porque só vem o povo cobrando a porta dela. Agora pra tá gastando dinheiro com besteira, é com ela mesmo. Você sabe como eu sou a fantasia de carnaval? Tu tá mexendo com cara de quê, rapaz? Pra tá comprando fantasia pra carnaval? Mas se bem que eu podia até comprar uma fantasia pro carnaval. Me dê uma dica do que é que eu posso comprar pra usar no carnaval. Vamos pra você a fantasia de boi. Fantasia de boi? Já sei. É porque eu pareço um tolo de forte, né? Não, porque todo boi tem chifre. O que que você acha, menino? Tu tá querendo dizer que eu levo chifre? Vai embora daqui, eu só pego esse cabo de vacuna na tua cabeça. Rapaz, que menino danado, rapaz? Sai da tua porta pra vir me esculhambar na minha? Eu vou sair porque eu não quero fantasia de boi. Pra o povo não dizer que ele leva chifre.